Fala galera beleza? Vamos começar aqui com mais uma série de amistosos contra inscritos do Best Club Manager Essa partida é contra o João Gabriel, vamos procurar ele aqui na lista de amigos E lembrando que eu venho de uma vitória de 3 a 0, uma derrota de 2 a 1 e depois outra vitória de 3 a 0 Essa aqui é a 4ª partida da série Se você está assistindo o vídeo e não é inscrito, curte o vídeo, se inscreve, deixe seu like aí Vai estar ajudando muito o canal E aí João Gabriel, vamos concentrar aqui Esse aqui é João Gabriel Meu time é Real Madrid 2 O time dele é bem mais Tamanho fraco do meu Nos pontos Meu ataque é 994 O dele é 772 Minha defesa é 815 O dele é 705 Trabalho em equipe 1.856 O dele é 812 Meu CTG completa CTG é 741 1.813 Meu time é bem superior que o dele Os jogadores do time Ele tem o Neymar, ele está 9x9 De bala com 8x7 Ele está jogando com 2 atacantes Ele está concentrando bem o meio de campo Isso aí, vamos para a partida Vou deixar o vermelho, eu vou com o branco mesmo Eu estou na formação 4-2-1-3 Ele está 4-2-2-2 Ele está jogando aí com bola longa Estou aí com o jogo equilibrado Isso aí, meu time é o Balotelli no ataque Telo, Domingues E meu meio é esse aqui O mais conhecido é o Sérgio Busqueiro Que é do Barcelona no volante A zaga São esses Tá o time dele aí, Filipe Coutinho no meio Rafael House O Juventus aqui É Vamos começar a partida Vamos ver como vamos sair nesse amistoso contra inscritos agora Ganhamos 2, perdemos 1 Vamos tentar ganhar 3ª Simbrio bem maneiro do time dele É E começa a bagaça A pressão que eu preciso mesmo Contra-ataque Passeando Amplo Amplo Pressão na frente E agressivo Isso aí, vamos ver como é que nós sai nesse aqui de bala O time dele já está dominando uma bola Ele vai ser bem mais superior que eu no meio de campo, né O goleirão aí até Steger Tô quer tomar cuidado com esse Neymar Vanfran Sobeu para uma fronte de novo, Domingos Furou a bola Esse Domingos ele tá muito ruim no domínio de bola Ele e o meu lateral esquerdo Chegou no meio de campo Deu um lindo passe para Balotelo Soltou a bola também Soltou a bola também O Telo fintando tudo Deu né Duas falhas dos jogadores Tomar a bola desse Neymar Olha aí, Neymar é liso demais Mas Vanfran Chumbo Bico para a frente Nossa, ótima passe do Nossa, tela Você não fez isso Chuta o Bico pelo meio de campo Filipe Coutinho, Neymar Nossa, o meio dele tá com muita qualidade Rafael Nossa O Bico no Zagueirão antecipou E tirou a bola do pé dele Palotelo Dá aquela assistência Flair Esse aí Esse não fura, Telo Pela segunda vez Desarmada agora Rito Bele Telo de novo Cruzamento Cima das águas dos caras Agora foi boa Ó o gol Quase O jogo tá pegado Outro cruzamento Passou direto Impedido É, teve impedimento também Foi impedido É, vinte e nove minutos Do tempo do jogo E zero, zero Isso aí Ótimo passe pro Domingues Pegou Consegui pegar Ótimo cruzamento Arrastei ele Nossa, que jogo Mateu GOOOOOOOL É do Real Madrid Muita jogada mesmo Isso Isso 1 a 0 pra nós Vamos vencendo a partida No primeiro tempo Sair ganhando Isso já é ótimo Isso aí A bola cai no espera Do Yuri Ewing Hector Pra Balotelo Só que o joguinho antecipo Antes Busquete Bico dá um Balotelo Tentou alcançar Mas não deu Muito alto De bala Desarmou o Neymar Enquanto estiver desarmando o Neymar Tô feliz Tá de boa Até deixei jogar não Isso aí Seja o Busquete Telo Telo Seja o Busquete de novo Reto Pusando para o Telo Vamos ver se ele consegue pegar essa bola Nossa, que bonito Deixa eu passar aí Quase o Balotelo faz Nossa, olha o gol Mais chorado Gol Gol É do Real Madrid Não aparece muito Mas quando aparece Aparece sempre com perigo Subiu, meteu a testa na bola Vitória Vitória tá mais perto Vamos para o segundo tempo Se eu ganho essa aqui já é a minha terceira vitória Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo Bola bola, vamos para os 45 minutos decisivos Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Que eu posso mexer aqui Ah, no momento eu vou mexer em nada por enquanto Esquadra a mão um pouco Falta Amarelo pro meu zagueirão 3 aí É bom que não foi vermelho É bom que não foi vermelho Neymar na bola Manda um lançamento na área Mas ficou mais pro meu zagueirão Chutou em cima do futebol Que eu tinha quase que entrado na bola O Telo Pôr uma franga, vamos lá Faltou no zagueirão Zagueirão mandou aquela assistência O Dominguez tentou tocar de cabeça Mas não chegou Olha o lançamento dele pro Neymar Mas até a Stega tá na bola Ainda foi uma assistência ainda Chutou que ele perde no lateral esquerdo Entregar a bola de novo O Zagueirão Vamos fazer o 3-0 Olha lá a tela Vamos ver se o Telo sai no meio dos 3 Eu acho que vai fintar ele Nossa, cortou pro lado errado Rafael Esse Rafael eu deixei muito no ataque Ele tá usando no meio de campo Acho que é meio estranho Loft Juanfran Fazer o Busquete Manda aquela assistência lá no Dominguez O Balotelli Mas não chega De bala Começou a querer driblar Mas demorou demais com a bola Perdeu Balotelli Com essa tela Com a sombra O cruzamento Dominguez Ateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Real Madrid Tiro pra ver Substituição no time dele, tirou o Rafael, carou o Chico, carou, sei lá, o Bernardo Entrou a Berloa, tirou o Bernardo Inclusamente pra Águia, o Zegueirão tirou o Bonito, caiu no pé no meio de Canco Ering Para Tello, Balotelli, ta trabalhando bem a bola esse trio de ataque meu Tello, tem aquele lançamento do Ninguins, mas também nem ia pegar nunca Belua, Raus, Tiro de bala, Belua de novo O Culeirão ta sempre atento, um bicudão pra frente Para Balotelli, Balotelli Bola levantada Bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem? É do Real Madrid! Bateu! 4 a 0 Balotelli é o SA, o centroavante, mas ta fazendo jogadas no meio também Dando assistência, roubando bola, e ta ajudando demais o time Nem vou fazer substituição, porque 4 a 0 Já ta ganho 86 a 90 acabo, então não vou mexer no time É STAG Agora o time vai Essa é a minha maior goleada Nos amistosos contra inscritos 4 a 0 As outras foi 2 de 3 E uma derrota de 2 a 1 Isso ai galera O jogo ta acabando, saindo por aqui Quem é inscrito, deixe seu like ai Se puder, compartilhe também pra ta ajudando Que não é inscrito, se inscreva no canal se gostou do vídeo Veja seu like Acabou, deixa uma pancada pra frente O jogo vai acabar Finalizo o jogo 4 a 0 Amistoso Do meu estágio Hell City É jogo na No meu estágio, na casa, na minha casa É, fomos forte em parte de bola, meroqueiro Chutes ao gol 5 a 5 Ele é 0 a 0 Faltas e impedimento Fiz 2 a 1 Impedimento, ele 1 Escanteio 0 a 0 Cobrança de falta, ele teve 2, ativo 1 73 passes Acho que, não sei se é certo 73, 77% Cruzamentos 6 e 1 Bolas roubadas Roubei 9, ele roubou 12 Foi bem melhor que eu Contrato aqui, tinha que desarmar né Roubar né, quer dizer Desarme, eu 3 e 3 Defesas, 1 e modulei nenhum Isso ai, mais uma vitória ai Quem queria ta participando do Amistosos Contra inscrito, deixe seu ID O nome do seu time abaixo Diz que ele ta entrando no whatsapp também Do, do jogo Só ta deixando o número abaixo Quando ta adicionando Falou galera, até mais Isso ai